silicone já e vamos deixar nosso bolo lindo em vermelho e verde e aqui a gente segue e olha que rapidinho a gente faz aqui a decoração e convido você que ainda não se inscreveu no canal se inscreve ele tem muito vídeo nosso vídeo aqui é de decoração mas já tem mais 300 bolos encheados aí para vocês e aqui pessoal eu sigo aqui a essa bandeja linda vermelha aqui é descartes embalagens segue nosso vermelho com babado na parte de cima também ó o número aqui para o babado ele é voltado para cima e a ponta do bico para baixo ó e agora a gente segue com detalhezinho verde e aqui pessoal a gente segue com o bico 1M aí vamos fazer rosetas aqui no nosso bolo verde bandeira rosetas aqui com o bico 1M é natal a gente já vai dando um tchan aí no nosso bolo e aqui a gente já finaliza e na base aqui também pessoal vamos fazer conchas aqui ó que fica não dá para fazer as rosetas vai ficar muito apertado aqui mas a gente faz mais conchas aqui para enfeitar o nosso bolo e aí e aí e aí e aí e aí pérola e aqui pessoal no meio do bolo vou colocar as pérolas para enfeitar aqui e aí e aí e aí e aí e aí Obrigada a todos que chegaram até o final, deixar aquele joinha que ajuda muito o canal.